Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. A pergunta é, vocês querem reaproveitar o pisca-pisca de Natal aí na sua casa? Aquele pisca que não dá para enrolar direito e guardar e que muitas vezes a gente vai pegar e uma lampadazinha que estiver solta já não funciona? Quer reaproveitar? Então fica comigo nesse vídeo até o final que você vai aprender hoje a fazer uma linda luminária de pisca. Fica charmosa, decorativa, dá um ar novo aí na sua casa, tá? Então bora lá, mas antes deixa seu like, curta, compartilha o seu vídeo, pega aquele vídeo que você mais gostou aqui do canal e manda lá para a comagem, para a vizinha, tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer. Bora lá então! Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos reaproveitar aquele pisca, aquele pisca-pisca do Natal. Porque cá entre nós, guardar um pisca-pisca que a gente utilizou no Natal para o ano que vem é muito complicado. Qualquer dobradinha errada que a gente der e ele amassar, a luz sai fora do lugar e ele já não funciona mais. É uma coisa praticamente descartável. Então ao invés de você guardar, nós vamos reutilizar o pisca e vamos reciclar as garrafas que a gente iria jogar fora. Olha essa daqui que formato bonito. Ela era uma garrafa de uva que eu catei, suco de uva, que eu catei na rua, tá gente? Lavei bem lavadinha, esterilizei e eu mandei na vidraçaria para fazer um furinho. Então essa garrafa vai virar uma luminária muito charmosa. Ela não tem tampa, ela já veio sem tampa, então eu vou estar usando uma rolha ou vou improvisar alguma coisa para tampar aqui depois. Mas aí no final eu mostro para vocês. Para você furar a garrafa, você tem que mandar ela na vidraçaria. A não ser que você tenha aí na sua casa uma broca de vidro. Aí é facinho de furar e ela não quebra. Esse buraquinho, ele é um pouquinho menor que uma moedinha de 5 centavos, tá? Que é para passar a luminária ou pisca vai entrar por aqui e a tomada vai ficar para fora. O preço que eu paguei, gente, vai depender da vidraçaria aí da sua cidade, tá? Ele vai variar um preço aí de 5 a 15 reais para furar, ok? Depende da cidade, da região, da vidraçaria. Então, vamos começar, então, a montar o nosso pisca. Se a sua garrafa tiver tampa, eu vou estar montando dois piscas aqui, ó. Eu estou com uma outra garrafa aqui. Essa daqui é verde, uma garrafa também muito bonita que eu já mandei furar. Essa daqui, ela tem tampa. Ela também era uma garrafa de suco de uva. Aí, é só você passar um spray, tá? Essa aqui eu vou estar passando um spray dourado, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL